Glaciar, tanto que pode ver o rio lá embaixo Vai o pique, essa aí, olha lá Lago Olá, olá, olá 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 O que você está aqui? Olá 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 Pariu pique, esse, a cumbre está com nuvens Esse aqui, esse qual é? Olivia Vaux, Olivia Vaux Esse, a direita é o Trango Tower E a esquerda é o Trango Peak Lá É o Aquele lá é o Não Não Kittraw Tower Kittraw Tower Foi ali um amigo dele Oh, como ele disse? Por Deus É o que todos nós temos aqui? É o que temos aqui? Ele é o que está fazendo aqui? É, nós temos aqui. É só dar o motor. O restante deve ter. É isso que está com o foco. Nós temos aqui. É bom. É a minha energia. Uma cascata de areia, olha só o barulho, não é água, é areia.